Disseram que ele não vinha Caramba, ai ai caramba E como já dizia galiliona, galiléia Malandro que é malandro, não bobeia Se malandro soubesse como é bom ser honesto Seria honesto só pro malandragem, caramba Ai ai caramba, ai ai caramba Ai ai caramba, ai ai caramba Diziam também que a terra era quadrada Mas ficou provada que a terra é redonda, caramba Ai ai caramba, ai ai caramba Quem ama quer casa, quem quer casa quer criança Quem quer criança quer jardim, quem quer jardim quer flor E como já dizia galilão, isso é que é amor E como já dizia galilão, isso é que é amor Ai 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 caramba, ai ai caramba Caramba, ai ai caramba, ai ai caramba, caramba Caramba, 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 caramba Caramba, galilê Caramba, galilê Caramba, caramba, ai ai caramba Ai, ai, caramba